Eu vou tentar, pessoal, vou tentar, vou tentar Ele tá me ajudando aos parabéns, tá pessoal, pra vocês aqui, ó Dua, peraí Olha, esse aniversariante, olha gente A Rosângela Lousada e a sua filha Peraí, rapaz, tá difícil, gente A Rosana Lima, a Thelma Granzuto Diomar Piola A Conceição, Conceição Giofi Roselene e a sua irmã Rosilda Meus parabéns, feliz aniversário Pra Cátia Simone Pereira Aqui, tá me ajudando aqui, gente, olha aqui, ó Pra... Pro filho da Rosa... Da Rosa Souza, pro filho da Rosa Souza Calma aí, meu ajudante, calma aí Peraí Renata Marcelina Mar Lucas Lucas Peraí, Lucas, afiliado da Stefânia, lá de BH A Beatriz Prado E a Rosana Lima Feliz aniversário A Nua tá dando feliz aniversário pra vocês, ó Dá feliz aniversário, Nua, pra eles, dá? Feliz aniversário Parabéns pra você Isso aí, galera Deus abençoe Feliz aniversário Ah... Amém